Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero falar pra você que eu estou feliz, feliz mesmo, com a ajuda de todos vocês, o canal está crescendo, está multiplicando os números de inscritos, que Deus abençoe a todos vocês, vamos estar aqui de vídeos novos, meus amigos perguntando de mim por que eu não fazia um vídeo, ensinando o povo como renovar, atualizar o seu caixa tem, e eu estou aqui com o vídeo quentinho novinho do novo caixa tem, feito mesmo pela caixa, liberado, e eu vou estar aqui mostrando pra você, né, este vídeo passo a passo, como você tem que fazer pra atualizar o seu caixa tem, e pra receber o seu benefício, né, e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aí, né, compartilhar o nosso vídeo pro maior número de pessoas, estamos querendo bater os mil inscritos, e eu conto com a tua ajuda, vamos junto, roda a vinheta e fui! Cliente Caixa Tem, atualize seus dados cadastrais no aplicativo, para ter mais segurança e praticidade, isso é feito de forma online, no próprio aplicativo. O primeiro passo é abrir o caixa tem e escolher a opção atualize seu cadastro, agora clique em próximo, leia os termos e condições, a política de privacidade e o contrato de serviço, depois clique em li e concordo, e em quero ser cliente top, agora separe seus documentos pessoais e clique em entendi, vamos começar. Nesta tela, confira seu endereço e clique em sim, está correto, complemente as informações solicitadas e aperte próximo, agora, responda se é brasileiro ou não, e aperte próximo, nesta etapa, você vai informar dados de renda e patrimônio, aperte entendi, vamos lá, Aqui, você escolhe se a maior parte da sua renda vem do trabalho formal, informal ou autônomo, se recebe somente benefícios do governo ou se está sem renda, depois aperte próximo, nesta tela preencha o valor da sua renda mensal e clique em próximo, informe a quanto tempo possui essa renda e aperte próximo, agora, forneça sua profissão e clique em próximo. Indique se possui patrimônio e aperte próximo, forneça o valor aproximado do seu patrimônio e aperte próximo, agora, confira se os dados informados estão corretos e clique em próximo, separe seu documento de identificação e aperte em continuar para fotos. Nesta tela, leia algumas dicas importantes antes de mandar o documento e aperte entendi, agora, clique em tirar foto, depois, em usar foto, confira se a imagem ficou boa e aperte em sim, tudo certo, nesta etapa, você vai tirar uma foto do seu rosto, clique em continuar, Confira as instruções, confira as instruções, o documento deve ficar ao lado do rosto, aperte entendi, em seguida, clique em tirar foto e usar foto, confirme se a imagem ficou boa e clique em sim, tudo certo, o material foi recebido, aperte continuar. Para finalizar, clique em entendi e agora é só aguardar a análise. Pronto, você atualizou o seu cadastro e vai contar com mais segurança ao utilizar o Caixa Tempo.